O programa de educação musical, o Musicou, abriu mais de 190 vagas gratuitas aqui em Três Lagoas, tá? Para crianças e adolescentes, jovens e adultos também, até para as pessoas idosas, viu? Você quer participar? Vamos saber como? As vagas do projeto Musicou estão divididas entre os cursos de canto coletivo, iniciação musical, viola caipira e percussão. Inclusive, antes da matrícula, é possível agendar uma aula experimental. As inscrições estão abertas e devem ser feitas de forma presencial na Diretoria Municipal de Cultura, na Avenida Rosário Congro, na antiga estação da NOB. O projeto é desenvolvido pelas Sustenidos, em parceria com a Prefeitura. Os cursos são voltados para crianças a partir de seis anos de idade, como destaca a coordenadora pedagógica do Musicou, Valéria Zaidan. O Musicou atende crianças a partir de seis anos de idade, também adolescentes, jovens, adultos e idosos. É um programa musical para a família inteira. O Núcleo de Três Lagoas foi inaugurado em 2022 e hoje oferece 193 vagas para cursos de iniciação musical, canto coletivo, viola caipira, percussão e prática de conjunto. Prática de conjunto, prática de conjunto, um curso novinho que vai acolher músicos ou pessoas que já tocam algum instrumento e que queiram praticar de forma conjunta um repertório que vai ser definido aí. Então esse é um curso novinho. Todas as aulas são coletivas, de forma presencial, com horários e números de vagas diferentes para cada núcleo. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de segunda a sexta-feira, a partir da uma hora da tarde até as cinco horas da tarde. Os horários das aulas são realizados a partir de segunda-feira e também na quarta-feira, uma e meia da tarde até as quatro e meia da tarde. Os cursos oferecidos são canto coletivo, iniciação musical, viola caipira e percussão. A aula é no formato presencial. O projeto Musicou em Três Lagoas começou em 2022 e não exige conhecimento prévio de música nem de instrumento musical. Então espero que vocês se interessem, que venham experimentar música, venham experimentar fazer música de uma forma coletiva e as inscrições estão abertas e se encerram assim que as vagas forem preenchidas. Então corre para garantir a sua vaga.